Algo está viajando no espaço a quase 2 milhões de quilômetros por hora, como um zumbido extremo, perdão, na galáxia. A ciência ainda não tem certeza do que se trata, mas temos algumas pistas. Vamos entender melhor essa história. Extremamente rápida, fracassada e fujona. Estas são características muito curiosas do que pode ser uma estrela que vem chamando a atenção da comunidade científica. O objeto está viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante, como se fosse um zumbido pela galáxia a quase 2 milhões de quilômetros por hora. Uma reportagem do Olhar Digital News há pouco tempo falou sobre o assombro da comunidade científica em relação ao objeto que recebeu o nome de J1249 mais 36, justamente por ele ser mais rápido do que qualquer coisa que já vimos na galáxia. Se imaginar uma velocidade de quase 2 milhões de quilômetros por hora for difícil, podemos tentar imaginar algo voando a 600 quilômetros por segundo, 1.500 vezes mais rápido que o som. Facilitou? Bom, novas informações estão reforçando algumas das primeiras análises, incluindo a possibilidade de se tratar de uma anã marrom, ou estrela fracassada. Com uma massa equivalente a cerca de 8% da massa do nosso Sol, ou aproximadamente 80 vezes a de Júpiter, ela está acima dos planetas gigantes, mas não conseguiu acumular massa suficiente para iniciar a fusão de hidrogênio no próprio núcleo para, de fato, se tornar uma estrela. Agora, quanto à questão de ser uma fujona, por que estão chamando ela assim? Segundo algumas hipóteses, ela parece estar fugindo de um lugar bem intenso, que poderia ser um sistema binário, um aglomerado ou um buraco negro supremacivo. Porém, o mais justo seria algo diferente de uma fuga, por, digamos, vontade própria, já que teria mais a ver com J1249 mais 36 sendo expulsa de algum desses lugares. Por exemplo, ela pode ter sido parte de um sistema binário junto com uma anã branca que, após explodir como uma supernova, lançou a anã marrom companheira para fora. Já no caso dela ter origem em um aglomerado globular, a intensa atividade do lugar a teria expulsado. A possibilidade que mais ajuda a entender a hipervelocidade de J1249 mais 36 é a do objeto ter sido expulso com muita força por Sagitários A Estrela, o buraco negro supremacivo central da nossa galáxia. Mas acontece que as análises de agora sobre a órbita do corpo celeste é dele estar se movendo de forma quase radial em direção ao centro da galáxia. De qualquer forma, os autores do novo estudo, que ainda aguarda a revisão por pares, querem continuar estudando a possível estrela fracassada e hiperrápida para obter mais informações sobre a composição química e, assim, entender melhor de onde ela veio. Marcas misteriosas sob o gelo da Antártica chamaram a atenção de pesquisadores. Vamos ver agora todos os detalhes. Esta é a visão aérea de uma região da plataforma de gelo flutuante Dotson na costa oeste da Antártica. Ela é enorme, com 50 quilômetros de largura. Durante uma expedição em 2022, foram descobertos padrões inéditos sob essa plataforma. E os detalhes foram publicados em um novo estudo na revista científica Science Advanced, liderado pela professora de oceanografia física Anna Wallin, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Esses padrões, alguns com até 400 metros de comprimento, foram identificados por um veículo operado remotamente que mergulhou 17 quilômetros abaixo da geleira. Esta visualização criada por cientistas da Universidade de Gotemburgo ajuda a entender melhor a dimensão das marcas. Os pesquisadores acreditam que essas marcas são causadas pelo derretimento desigual do gelo, influenciado pela rotação da perra. Esse processo cria um padrão de fluxo chamado espiral de Ekman, um arranjo diferenciado de correntes oceânicas. Resumidamente, a espiral de Ekman é um fenômeno que ocorre em fluídos como a água do oceano ou até mesmo o ar da atmosfera. Por exemplo, o vento sopra sobre a superfície do oceano, fazendo a camada superior da água acompanhar a mesma direção. No entanto, devido à rotação da Terra, essa camada de água começa a se desviar para a direita, no hemisfério norte, ou para a esquerda, no hemisfério sul, em relação à direção do vento. Na Antártica, que está no hemisfério sul, à medida que você desce para camadas mais profundas da água, cada camada se move um pouco mais para a esquerda do que a camada acima dela, criando um padrão em espiral. Após a descoberta, a equipe tentou novas análises, mas o veículo remoto se perdeu sob a plataforma de gelo. Agora, os cientistas estão planejando uma nova expedição para explorar ainda mais as geleiras da Antártica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.